O Congresso Nacional aprovou um projeto que foi de autoria do Executivo Dilma Rousseff para criminalizar aquele serviço emergencial hospitalar que exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer tipo de garantia de pagamento. O motivo de aprovar uma lei tão rapidamente é que o secretário de planejamento do governo federal morreu por falta de atendimento. Acontece que esse idiota funcionário público, em vez de ser coerente e se tratar na rede pública, já que ele defende o Estado de serviços públicos, não. Ele procurou de forma hipócrita, assim como Lula e Dilma fazem, a solução privada. E não levou cheque, não levou nada. E o plano dele não era coberto pelos hospitais. Então, ou seja, o hospital não é obrigado a fazer caridade? Imagina agora tomar calote um atrás do outro? Já não basta o Estado não cumprir a sua promessa de saúde pública, coisa que nunca vai cumprir. Não satisfeito com isso, ele vai punir a iniciativa privada que pelo menos faz o serviço de forma decente. Então, através dessa suposta boa intenção, o que o governo vai conseguir? Simplesmente incentivar o fechamento de pronto-socorro, ou impedir ou desestimular que outros sejam abertos. Vai conseguir também que o serviço para todos os outros consumidores que pagam pelo serviço fiquem mais caros, para cobrir a maior taxa de inadimplência vinda dessa lei. E se realmente os pronto-socorros resolverem que não compensa mais prestar esse tipo de serviço, vão fechar e vão abarrotar mais ainda o serviço público, piorando a situação. Afinal, vocês acham que eles exigem um cheque calção ou uma nota promissória à toa? Não! É porque as pessoas não pagam, elas dão calote. E agora está aberta a porta para os caloteiros. E o pior é que se os pronto-socorros aumentarem o custo do serviço para cobrir a inadimplência, depois os comunistas, os esquerdistas, os estatistas vão culpar o empreendedor capitalista que está apenas se prevenindo. Afinal, ninguém trabalha de graça. Alguém aqui faz caridade? Se você apoia a caridade, então faça com seus próprios recursos. Não venha atrapalhar a iniciativa privada. Esse é o melhor exemplo de que boas intenções não necessariamente geram bons resultados. É como um outro vídeo que eu vi outro dia no YouTube falando sobre a legislação ou restrições querendo preservar, por exemplo, espécies com risco de extinção. O que elas causam? Elas causam que essas espécies morram mais rápido. Por quê? Porque o proprietário de uma terra que identifica que determinada espécie com risco de extinção e que a sua presença naquela terra vai gerar restrições para ele próprio simplesmente é mais fácil para ele matar essa espécie do que esperar um burocrata chegar lá e falar agora você tem que obedecer essa lei, essa restrição, essa burocracia. Resultado, o valor da terra dele cai e ele que se ferra. Então, a espécie que corre risco, a espécie supostamente protegida então está na hora de deixar de ser ingênuo a quem interessa essas legislações inúteis criadas por burocratas inúteis que estão ferrando a vida de todos. Enquanto a população for dominada pelo senso comum vai enaltecer e elogiar governos medíocres como Dilma Rousseff defendendo medidas populistas como essa que na verdade vão ferrar vocês próprios só que falta um pouco mais de intelecto para enxergar mais longe do que a sua miopia permite enxergar. Ah, e antes que alguém diga de fato eu sou miope só que eu enxergo muito bem talvez melhor do que muitos dos analfabetos funcionais que não sejam capaz nem sequer de entender essa metáfora que eu acabei de fazer.